E aí pessoal, seja bem-vindo a este vídeo, eu peço a você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like é muito importante para você também que já é inscrito no canal, que dá essa força aqui, assista ao menos a metade do vídeo, tá bom? Se você tiver paciência para assistir até o final, melhor ainda, beleza? E seu comentário é fundamental a importância. Esse canal, caso você não conheça, é um canal opinativo, mas também estou trazendo conteúdo de notícia, e a notícia que eu trago agora, compartilhar com você, não é nada boa para os familiares e para os fãs da atriz Françoise Forton, que faleceu no dia de hoje, tá? Com uma matéria aqui, você vê aqui, Françoise Forton morreu aos 64 anos, no Rio de Janeiro. A filha de pai francês e mãe brasileira, a atriz da carioca estreou ainda na adolescência na TV, e em mais de 50 anos de carreira, fez mais de 40 novelas. Ela estava tratando um câncer. Aqui, a atriz é essa daqui, tá? Dá para dar um pouquinho fácil comentário a respeito. A atriz Françoise Forton morreu aos 64 anos, esteve neste domingo, ou seja, dia 16, tá? No Rio de Janeiro. Ela estava tratando um câncer, internada havia 4 meses na clínica São Vicente, na zona sul da cidade. A doença começou na região da Bacia, e a atriz da atriz, e posteriormente, chegou aos pulmões. Françoise Forton nasceu no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho de 1957, filha de pai francês e mãe brasileira. Sua estreia foi ainda adolescente, em 1969, na novela A Última Valsa, da Globo. Desde então, ela fez mais de 40 novelas e diversas outras participações na TV. Essa mesma informação também está aqui. Françoise Forton morreu aos 64 anos, lutava contra um câncer, mas não resistiu após 4 meses de internação na clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo hospital, em nota enviada a Splash, né? Splash, e pela Sociedade de Imprensa da Artista no Instagram, beleza? A atriz, como eu falei, é essa daqui, né? É uma atriz, assim, que hoje eu não acompanho novela, porque a novela hoje mudou o jeito, né? A novela, provavelmente, da Globo é voltada mais para um tipo de coisa que não me agrada, tá? Embora que eu perceba que agrada o público, o grande público ainda, mas eu lembro, eu tenho uma lembrança forte dela. Foi uma novela que eu adquiri, de 1986, 89, eu não recordo a novela Tieta, né? Talvez você não assistiu, mas você se lembra do nome da novela Tieta, que é interpretada por Cláudio Orrana, na primeira fase, na segunda, era pela Beth Faria, né, cara? Então, recentemente, eu tenho o quê? Tem sete meses, mas, gente, que eu adquiri, eu assisti todos os capítulos, né? Para mim ver, as pessoas falavam que era assim, que tinha muita salienteza, né? Para não dizer outra coisa, né? Porque no interior fala saliência, né? Tinha muita saliência, eu sempre curiosidade de ver essa novela. Então, eu lembro muito bem dessa mulher, dessa senhora, nessa novela Tieta, e também, se eu não me engano, ela fez participações também na Rede Record, tá? Assim, como eu não sou um grande amante de novela, né? Eu não tenho muita coisa a falar a respeito, mas, assim, cara, 50 anos de carreira, mais de 40 novelas, Ela é uma extensa, assim, uma extensa ficha, mesmo extensa currículo invejável. Certamente, os fãs, assim, os fãs dela ficam órfãos, e principalmente, os familiares, filhos, amigos, né? Enfim, talvez até pais, também, ainda tem. Mas, enfim, fica aqui o meu sentimento para toda a família, eu sei como é que é a dor da perda, doente querido. E é essa a informação que eu gostaria de compartilhar com você. E se inscreva no canal, como eu disse, para receber outras notícias e também opinião relevante a respeito do nosso país. Valeu, até mais. E se inscreva no canal, não 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 se inscreva no canal. Obrigado.